Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui a nossa live de hoje com o seguinte tema 10 comportamentos tóxicos que destroem qualquer possibilidade de prosperidade Se você é uma pessoa que deseja prosperidade na sua vida eu te convido a vir estudar conosco esse livro DNA Milionário, da Elaine Urives Nós estamos fazendo o estudo dele através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp O link está aqui na bio Por que que estamos fazendo lá? Pra que as pessoas tenham um acompanhamento O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter a consciência do que está atrapalhando a sua vida E a partir daí a gente vai trazer técnicas, ferramentas pra você destruir cada um dos sabotadores da sua prosperidade na sua vida, ok? Então, gente, entre lá Entre lá, logo nós vamos começar Eu pretendo começar, né, toda semana, uma vez por semana Passar um conteúdo ou dois por semana Só não será muita coisa São pequenas coisas, mas necessárias pra nossa vida diária de prosperidade Então, quem não tem o livro ainda da Elaine Urives Trata de encomendar DNA Milionário Ele é maravilhoso Esse livro, pessoal, não trata somente de prosperidade financeira Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de prosperidade em todas as áreas da nossa vida Prosperidade no trabalho Prosperidade nas finanças Prosperidade na saúde Prosperidade nos relacionamentos Prosperidade na família Como se tornar uma mãe melhor Como se tornar um pai melhor Como se tornar um filho melhor Então, tudo isso é trabalhado aqui A pessoa que se dedica a fazer esses passos que a Elaine nos orienta aqui Ela tem resultados fantásticos em todas as áreas da vida dela Porque não tem como você estar bem em uma área E não estar bem em outra Você não consegue ter a prosperidade que você deseja Então, aqui nós vamos estudar cada um deles São dez comportamentos Hoje eu vou passar sobre os dez comportamentos Mas vai ter os dez inimigos ocultos Que impede de criar a verdadeira abundância Vai ter vinte sabotadores de prosperidade Então, se você não me acompanha aqui ainda Como seria você já acompanhar Toda segunda-feira às dezenove horas Eu tenho live aqui sobre algum assunto Que vai te gerar prosperidade na vida Então, vamos lá? Aproveita e encaminhe o aviãozinho Para as pessoas, para os seus conhecidos Seus parentes, seus amigos E venha conosco estudar Então, dez comportamentos tóxicos Que destroem qualquer possibilidade de prosperidade Você quer saber qual que é o primeiro? Então, pega papel e caneta E anota, pessoal Anota Porque hoje pode fazer sentido para você Amanhã você acaba esquecendo E quando nós esquecemos Voltamos de novo a estaca zero, né? Então, o primeiro sabotador O primeiro comportamento tóxico Que uma pessoa pode ter E que destrói as possibilidades de prosperidade na vida dela É o julgamento Você já passou por alguém muito bem sucedido Por um carro bonito Por uma casa bonita E logo você pensou Nossa, esse aí deve estar roubando Esse aí deve estar escravizando os empregados Isso aí deve ser coisa errada Todos esses julgamentos que nós temos Em relação a pessoas de sucesso A prosperidade Ele acaba impedindo a gente de ter prosperidade também Porque se você tem a crença O julgamento é uma crença Que você tem em determinado assunto Se você tem uma crença De que as pessoas só conseguem ficar ricos Por exemplo Se elas lograrem os outros Consequentemente, você não vai querer ser rico Por quê? Porque você sabe que pra ser rico Tem que lograr os outros Pra ser rico Tem que lidar com coisas ilícitas Pra ser rico, né? Tem várias coisas aí Qual é a tua crença? Qual é o teu julgamento Que você tem em relação a pessoas ricas Pessoas bem sucedidas Pessoas bonitas Pessoas com relacionamento saudável Qual é o teu julgamento? Eu estava assistindo a alguma coisa aí na internet E logo eu percebi uma coisa, né? Que as pessoas falam, por exemplo Eu não lembro na que foi Mas igual que eu vou trazer aqui Eu acho que até a própria Elaine Sobre relacionamento Tipo Uma pessoa vai casar Ela é muito feliz no relacionamento A gente imagina que ela está feliz A gente já fala assim Essa aí vai ser traída, né? Isso é um julgamento Que as pessoas têm E que elas impedem De você fazer aquilo que deveria ser feito Por essa crença Então, qual é o teu julgamento? Presta atenção O que você sente Quando você encontra alguém bem sucedido Qual é o teu pensamento Qual é o teu sentimento Tudo isso é um julgamento E esse é um comportamento tóxico Que te impede De ter possibilidades De criar a prosperidade na sua vida Então, se você é uma pessoa julgadora Como seria parar com isso hoje? Se controle Pare de falar mal dos outros Pare de falar mal das situações Né? Cada um Que se Que se vire, né? Com seus problemas A gente não tem nada a ver com isso Como diz aquela história Se cada um cuidasse da sua vida O mundo seria bem melhor E hoje eu entendo muito mais essa frase Vanessa, seja bem-vinda Suzana, Paulo Sejam bem-vindos Encaminhe o aviãozinho aí Para as outras pessoas Então, julgamento Quando julgamos Provocamos automaticamente O desalinhamento das três mentes Segundo Elaine Norives E os estudos que ela fez Nós temos a mente consciente A mente inconsciente E a mente superior Que é Deus Então, quando a gente julga A gente desequilibra Essas três mentes E se a gente não está Com essas três mentes Alinhadas Não consegue Criar nada na sua vida Certo? Porque nós precisamos Da mente consciente Que é aquela que eu estou pensando agora Estou decidindo Estou raciocinando Nós precisamos da mente inconsciente Que é lá que você guarda Todas as suas crenças No inconsciente E nós precisamos Da mente superior Que é Deus Com essas três mentes Alinhadas Nós conseguimos Todas a prosperidade Que nós desejamos Na nossa vida Então Quando você julga Alguém Quando eu julgo Alguém Nós estamos Desalinhando As três mentes Consequentemente Nós não vamos Acontecer nada de bom Na nossa vida Aquele nosso sonho Vai tudo água abaixo Segundo outros estudos Também Sobre as três mentes A consciente A consciente E a inconsciente E a mente superior A Bíblia diz O que está em cima Está embaixo O que está embaixo Está em cima E também diz Se dois ou mais Estiverem Se dois ou mais Estiverem Concordando Sobre algo Eu estarei ali também Então esse eu É Deus Né E a Então esse Esses dois Concordando Seriamente Consciente E inconsciente Quando nós queremos Algo Realizar algo Na nossa vida Nós precisamos Estar consciente E com o nosso Inconsciente Também Trabalhado Elisandra Seja bem-vinda Hoje nós estamos Falando Elisandra Sobre Descomportamentos Tóxicos Que destrói Qualquer possibilidade De prosperidade Na nossa vida Então nós estamos No primeiro agora Que é o julgamento Vamos para o segundo Que é a reclamação Reclamar Gera o magnetismo O oposto A prosperidade Ou a abundância Você que está Me assistindo Que vai me assistir Você é uma pessoa Agradecida Ou é uma pessoa Que só sabe Reclamar de tudo Tudo dá errado Na sua vida Ou porque chove Demais Ou porque dá sol Demais Ou porque está frio Demais Ou porque está Quente Demais A gente sempre Dá uma desculpa E a gente Sempre está reclamando Muitas pessoas Elas não têm Consciência disso Porque às vezes Elas não reclamam Com a boca Elas não falam Elas reclamam Em pensamento E a maioria E a maioria E a maioria das pessoas Não tem consciência De que estão Pensando o tempo Todo Estão julgando O tempo Todo Estão pensando O tempo Todo Estão reclamando O tempo Todo E consequentemente A vida dessa pessoa É ruim É ruim Eu já fui Eu já fui essa pessoa Eu sei exatamente O passo a passo De cada coisa Aqui Porque eu já fui Essa pessoa E ainda sou Às vezes Com a diferença Que hoje Eu tenho mais consciência Sobre tudo Que eu estudo Que eu falo E automaticamente Eu me policio Mais Né Mas todos nós Somos julgadores Todos nós Somos reclamões Às vezes Pode ser que você Diga assim Ah, mas eu não sou Reclamona Mas como que é a sua vida Os resultados Dirão Não adianta A gente negar A situação Às vezes Nós negamos A situação Digo eu Não sou assim Capaz Só que o meu Resultado é ruim Aonde que está O problema Nós precisamos Olhar pra isso Sabe Se algo não está Bom na minha vida É porque eu preciso Olhar pra isso Eu tenho que olhar Onde eu estou Errando Porque a responsabilidade Ela é toda minha Ela é toda minha Talvez A tua responsabilidade Por algo que não Acontece na sua vida É deixar nas mãos Dos outros Que também É a sua responsabilidade Você optou Escolheu Deixar na mão Do outro O outro vai fazer Aquilo que ele acha Que é melhor pra ele E às vezes Não é o melhor Pra gente Então como seria A gente tomar Nossa vida Nas mãos Olhar pros nossos Problemas E trabalhar Esses problemas É saber o que a gente Quer na vida E se responsabilizar Por isso Tomar a nossa vida Nas mãos E fazer acontecer Então o convite É a partir de hoje Para de reclamar Se vir uma reclamação Na sua cabeça Já cancela 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 Simples assim Eu às vezes Tem horas Tem dias Que eu passo o dia inteiro Cancelando pensamentos ruins Porque além Além dos pensamentos Que nós temos Que nós temos Das coisas Que nós temos Dos desafios Que nós temos Vem os desafios E pensamentos E palavras E energia De outras pessoas Né Então tudo isso A gente percebe No nosso corpo Eu mesmo Às vezes Acordo Assim É Com uma energia Muito ruim Mas eu acabei De acordar Como que Né E se eu fiz meditação Antes de dormir Se eu fiz meditação Fiz mentalização Tudo bem E dormi E acordei ruim Por que isso Gente Por que O importante É a gente ter Consciência Consciência De que essas coisas Estão No ar Estão No universo E nós estamos Captando tudo Né E além Das nossas É como eu disse Ali Além dos nossos Desafios Porque eu parei De falar Problema Tá pessoal Porque assim Problema É uma coisa Muito pesada E o nosso cérebro Já entende Que problema Praticamente Não tem solução Certo Então quando a gente Muda a palavra Muitas vezes Nós estamos Auxiliando O nosso cérebro A achar Que Que tem solução E na verdade Tudo tem solução Né Então o que Que a gente fala Situações Situações Que eu preciso Estar resolvendo O dia todo Né Daí fica Muito mais leve Porque é apenas Uma situação Que você vai resolver Então vamos lá Primeiro ponto É o julgamento Segundo ponto A reclamação E eu tô tomando Chazinho aqui Pra não tossir Tá Porque tem Uma fase De tosse Aí também O terceiro Comportamento Então Tóxico Que destrói Qualquer possibilidade De prosperidade Na nossa vida É o pensamento Obsessivo Quando damos Atenção 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 O universo Responde Com mais Problemas E sem dúvida Isso nos distancia Da prosperidade Olha só pessoal Primeiro que nós temos Pensamento O dia todo Na nossa cabeça Nós temos Mais de 60 mil Pensamentos Diário Já imaginou Como seria isso A gente ter Consciência de tudo Né É impossível Porque a gente A gente faz Muitas coisas E é impossível A gente ter Consciência 100% E a gente tem Muitos pensamentos Destrutivos Isso que atrasa A vida das pessoas Porque devido A tua família O que você aprendeu As circunstâncias Que você teve A experiência Que você teve Na vida Né A interpretação Que tu teve De tudo Que aconteceu Na sua vida Ele faz Com que você Acredite Em determinadas Coisas Pode ser Que hoje Seja diferente Pode ser Só que você Está tão acostumado Que se você Fizer algo Vai dar isso Né Se você pegar O caminho O A Vai chegar No A Se pegar O B Vai E você Não imagina Que tem Novas possibilidades Ali E o que Que acontece Quando nós Temos muitos Pensamentos Destrutivos Que é aquele Eu não posso Eu não consigo Não é pra mim É Raiva dos outros Né Culpando as outras Pessoas Porque as outras Pessoas Não deixam a gente Fazer as coisas É Tudo isso Ele está gerando Mais disso Pra minha vida Então como fazer Né Pra cancelar Esses pensamentos Pra parar Com isso Você precisa Trocar de pensamento Porque parar De pensar Nós não podemos Parar de pensar Nós não temos Esse poder De Ai agora Eu não vou Pensar negativo Não existe isso O que você pode Fazer é Trocar o seu Pensamento É o que nós Fazemos com a terapia O que nós fazemos Com a hipnose A gente Ressignifica Aquela situação Que gerou Aquele pensamento E a gente Muda de pensamento Mas pensar Você vai pensar O tempo todo Então Pensamentos Obsessivos Cuidado com isso Troque Qualquer pensamento Que não vai Contribuir Pra sua vida Eu faço A seguinte Pergunta Ok Esse pensamento Que está aqui Na minha cabeça Agora É o que eu quero Realizar na minha Vida futura Se não for Eu já cancelo Na hora E já vou mudar Pra aquilo que eu quero Pessoal Isso aqui é muito sério Nós não Nós não somos Influenciados Pela realidade Nós criamos A realidade Pra depois Se influenciar Por ela Então O que você está Vivendo hoje Na sua vida Foi criação sua E é muito importante Você saber disso Eu repito aqui Mil vezes Através da repetição A gente aprende Bastante Então assim E hoje Pode ser que você Já saiba tudo isso Mas não Te deu aquele start Né Que você entendeu A situação Eu a cada dia Que eu leio O mesmo livro Por exemplo Esse livro Que eu estou aqui O DNA Milionário Da Elaine Eu já li Mais cinco vezes E cada vez Que eu leio Eu tenho uma consciência Diferente Porque nós Entendemos As coisas De acordo Com a consciência Que nós temos Naquele momento Então quando eu li Pela primeira vez Eu achei lindo Maravilhoso Tudo mais Mas Eu aprendi Algumas coisas Como eu aprendi Aquelas coisas Eu apliquei Na minha vida E eu já vi O resultado A partir do momento Que eu leio De novo Eu já vou Aprender Mais coisas Porque eu percebi Algumas coisas Eu já aprendi Anteriormente Então quando a gente Repete muito aqui Não se incomode Com isso Porque chaves Novas Você vai receber Aqui Tá Então pensamento O pensamento Ele Falando em Pensamento Obsessivo Né Nós não conseguimos Controlar Então a gente Tem que trocar E o teu pensamento Está criando A tua realidade Então presta atenção No seu pensamento É isso que eu queria falar Que eu repeti de novo Né Presta atenção No seu pensamento Que ele está criando A tua realidade Ah mas eu nunca Pensei nisso E isso se realizou Na minha vida Talvez você não estivesse Focando naquilo Exatamente Mas na energia Que aquilo traz Para você No sentimento Que aquilo gera Na sua vida Por exemplo Sentimento de medo Quando você tem medo De alguma coisa Diversos medos Vêm para você Medo de ficar sem dinheiro Medo de ficar doente Medo de ser traído Medo de ficar sozinho Medo de ficar velho Medo Né De andar na rua Medo do escuro Medo de altura Medo de animais Peçonhentos Tudo se origina De um único medo Aquele um único medo Te traz Todas as outras situações Para você Sentir aquele único medo De novo Então vamos lá O quarto ponto O quarto comportamento Tóxico Que destrói qualquer Possibilidade de prosperidade É Vitimização Como diz a Elayne Orives Vítimas não prosperam Vítimas não prosperam Então se você É uma pessoa Que não está tendo Prosperidade Na sua vida Pode ser que você Está sendo vítima Ou você está Se colocando No local No lugar de vítima Às vezes as outras pessoas Não te colocam Como vítima É você Na maioria das vezes Somos nós mesmos Que Ai Mas eu não fiz tal coisa Porque O meu chefe Não deixou Ai eu não fiz tal coisa Para não Contrariar o meu marido A minha esposa Ai eu não fiz tal coisa Porque está muito caro Ó Quem que consegue Comprar um negócio desse Ai eu não fiz tal coisa Porque eu estou com medo Do futuro Ó O que que o governo Está fazendo Ai o que que vai acontecer Então isso pessoal É ser vítima E vítimas não prosperam Muitas pessoas Muitas Muitas Nunca teve Tanto milionário No mundo Quando na época Da pandemia Né Do 2020 pra cá E também Nunca teve Tantas pessoas Desempregadas Eu acho né Porque eu vejo Muita gente reclamando Que a pandemia Destruiu empresas Que a pandemia Não sei o que Só que por outro lado Tantas outras pessoas Elas conseguiram ter sucesso Nesse período Que nunca teriam Anteriormente Né Nunca tinham tido Então olha só Será que o Que as circunstâncias Realmente Afetaram a vida Muitas vezes afetaram sim A vida daquela pessoa Que não quis mudar Eu fui uma Que fui afetada Pela pandemia Foi na pandemia Que eu ganhei a conta Do meu último emprego Que nunca mais Trabalhei de carteira Assim nada Só que como eu já Tinha essa consciência De que eu Tinha potencial Pra realizar as coisas Na minha vida Porque eu pensava assim Como eu consigo Deixar o outro rico Se eu consigo Deixar o outro rico É porque eu consigo Me deixar rica Também Então tudo aquilo Que eu fazia Para o outro Por exemplo Levantar cedo Tomar um banho Se arrumar E trabalhar Hoje eu pego E faço pra mim Eu faço as mesmas A mesma rotina As mesmas coisas Como que eu pude E nunca mais Eu precisei trabalhar Para os outros Então olha Todo mundo Né Não fiquei milionária Ainda Mas por isso Que estou estudando Esse livro aqui Pra que Descobrir aonde Que é a chave Que vai me transformar Literalmente Né Então é isso Vítimas não prosperam Para de ser vítima É Como diz Um ditado E faça a cara feia E vai a luta Não seja A vítima Da situação Você não é Tá Nós não somos vítimas Nós somos co-criadores De todas as coisas Que você fez Na sua vida Sendo elas boas Ou não Tá Quinto ponto A vergonha Nossa né Pessoal Aqui a vergonha É um ponto Que atrasa muito A vida das pessoas Assim como A vitimização A vergonha Ou a timidez Exacerbada Vibram em 20 hertz Vibram na vergonha Vibram na vergonha Significa oferecer Resistência A realidade Quanto maior for o grau De resistência Maior será o sofrimento E distanciamento Dos seus sonhos Olha só Quanto maior for o grau De resistência Maior será o sofrimento E distanciamento Dos seus sonhos O que eu quero dizer Aqui pra você Pras pessoas Que sentem vergonha De aparecer Que sentem vergonha De oferecer O seu trabalho Que sentem vergonha Né De falar Pra outras pessoas Por exemplo O que eu digo Pra você Você é um ser único O que você tem Pra oferecer Para o mundo É único Porque é a sua energia É a sua energia Que você tem Para oferecer Para o mundo E qualquer pessoa Que deixa De oferecer O seu potencial Os seus dons Está deixando De cumprir Com o que Deus Determinou na sua vida Olha só Que forte Nós temos Uma missão Né Nós temos Uma missão Nessa terra Cada um Do seu jeito Deus precisa Da sua energia Aonde quer Que você esteja Então para De ter vergonha Para de ter vergonha De se mostrar Para de ter vergonha De oferecer O seu trabalho Tem muita gente Necessitando Daquilo que você Tem para oferecer Tem muita gente Necessitando Daquilo que você Tem para oferecer Seja o que Se você é manicure Se você é cabeleireiro Se você É terapeuta Se você é médico Se você é dentista Sempre tem Pessoas Precisando disso Quantas mil pessoas No mundo Precisam de médico Quantas pessoas Aqui na minha cidade Precisam de dentista Quantas pessoas Precisam De um bolo De laranja Né Então assim Não interessa O que você faz Mas Faça bem feito Tenha orgulho Daquilo que você faz E mostre Para os outros Mostre Se as pessoas Não verem Elas não vão comprar E as vezes Você vai deixar De estar contribuindo Com a vida De uma pessoa Por exemplo Vou trazer aqui A história Da Elayne Orives A Elayne Orives Ela foi uma pessoa Que há poucos anos Atrás Ela estava com 700 mil reais Em dívida Com três filhos Pequeno Um deles doente Que vivia no hospital Ela estava Numa depressão Profunda E sozinha Sem marido Né Que ela tinha se separado Ali nessa época Imagina essa situação Mas ela já era Uma treinadora mental E ela já treinava As outras pessoas E ela foi fazendo Foi fazendo Para ela Né E foi mostrando Para os outros E trazendo A história dela E ela conseguiu Sair disso Ela saiu De todos esses problemas Que ela tinha E ela conta Essas histórias E eu agradeço Muito a Elayne Pela ousadia Que ela teve De colocar a cara Na internet Porque talvez Eu nunca tivesse Conhecido ela Né A outra pessoa Que me ajudou muito Também foi A Kelly Moraes A Kelly Moraes Também Ela também Foi uma pessoa Que era tímida Né O primeiro vídeo Que ela gravou Foi bem difícil E ela teve A coragem A ousadia De colocar a cara Na internet Ela é de Campinas São Paulo A Kelly Moraes E a Elayne Orives É de Caxias Do Sul Né Então são pessoas Longe da minha cidade E elas conseguiram Através da internet Me alcançar E as duas Conseguiram me tirar Da depressão Da ansiedade Da síndrome Do pânico E as duas Estão conseguindo Me tirar Da vitimização Do julgamento Da reclamação E dos pensamentos Obsessivos Tudo isso Tudo isso Que acaba Travando a vida Da gente Então esse Foi um dos motivos Que eu disse Eu vou Fazer algo Pelo mundo Né Por esse mundo Pelas pessoas Em algum lugar Em algum momento Alguém vai assistir Essa live E alguém vai Transformar A vida dela Inclusive Eu tenho Um relato De uma pessoa Que era Alcoólatra Depressiva Que a partir De um vídeo Meu que ela assistiu Ela transformou A vida dela Né Então assim Isso pra gente Não tem preço Por quê? Porque eu descobri A minha missão E eu coloquei A cara na internet Apesar de toda A timidez Que eu tinha Porque eu era Uma pessoa Muito tímida Fui me desenvolvendo Com o tempo Mas sempre tem Coisas novas Que a gente Acaba se travando Um pouco Então lembre-se Pessoal A vergonha Assim como A vitimização A vergonha Ou a timidez Exacerbada Vibram Em 20 hertz Vibrar na vergonha Significa oferecer Resistência A realidade Significa Não aceitar O que Deus Quer da sua vida Quanto maior For o grau De resistência Maior será Sofrimento E distanciamento Dos seus sonhos Por quê? Porque Deus Tem um sonho Pra sua vida E nós precisamos Da mente De Deus Da minha consciente E da minha inconsciente Pra realizar Os nossos sonhos Então precisamos Estar totalmente Alinhados Inclusive Falando aqui Sobre o inconsciente Se o inconsciente Se o inconsciente Não está alinhado Com o consciente E a mente De Deus A gente não consegue Realizar os sonhos Então você precisa Trabalhar o seu inconsciente Aquelas travas Na sua vida Que você não tem Nem noção E essas travas A gente trabalha Por exemplo Com a hipnose Porque a gente Ressignifica Aquilo que está No seu inconsciente E a gente Alinha com o consciente E consequentemente Você alinha Com a mente De Deus E realiza Os seus sonhos Essa é a ideia Número 6 Apatia A apatia Vibra em 50 hertz E nessa vibração Materializa A pobreza Apatia É o que? É aquele estado Que tanto faz Ah, eu não vou fazer Porque não dá certo mesmo Deixa quieto Deixa a vida me levar Vamos ver no que vai dar Lembre-se Que pessoas de sucesso Não vibram na apatia E aqui Nós vamos aprender A vibrar Na mente de Deus Vibrar alto Vibrar no amor Na alegria Elevar a nossa energia A nossa vibração Para que a gente consiga Coisas novas Número 7 O apego O apego Afasta Ou destrói Possibilidades De prosperidade O que é o apego Pessoal? Por exemplo Eu vou guardar A minha roupa Porque vai que um dia Eu use E eu nunca uso Eu vou guardar Um dinheirinho Para um dia De emergência Né? Vai que um dia Eu fique doente Vai que um dia Eu quebre um dente E não tenha dinheiro Para cuidar do dente Então eu vou começar A guardar Para cuidar do meu dente Pode ter certeza Que você vai ficar doente Para gastar esse dinheiro Você vai quebrar O seu dente Para você gastar Esse dinheiro Então qual que é a ideia? Não é você sair Gastando tudo Tem pessoas Que invertem Essa situação E sai gastando tudo Jogando tudo fora Né? É você guardar O seu dinheiro Para você viajar Para você fazer Algo bom Para você Para você poder ir No mercado E comprar aquilo Que você quiser Sem olhar o preço Então essas coisas Que a gente tem que fazer Não ficar apegado Tem muitas pessoas Apegadas ao pensamento Por exemplo Né? É aquela obsessão Nos pensamentos Eu já falamos aqui Dos pensamentos E as pessoas Não conseguem Desculpa pessoal As pessoas não conseguem Desapegar Dos pensamentos Elas não conseguem Desapegar Da raiva Que ela teve Do fulano Lá 50 anos atrás Ela não consegue Desapegar Do ex Que deu uma Uma Como é que é? Uma rasteira Nela Ela não consegue Desapegar Daquele Colega de trabalho Que fofocou De você ir lá Para o chefe E você ganhou a conta Então tudo isso É apego Você é apegado Ao que? As emoções? Tem gente que sente Muita raiva E não quer soltar Tem gente que sente Muita tristeza E não quer soltar Isso é apego E apego É um dos dez Comportamentos Tóxicos Que destrói Qualquer possibilidade De prosperidade Na sua vida Quem está chegando Aqui Tudo bem com vocês? Sejam bem vindos Próximo É a vingança Mais um comportamento Tóxico Que destrói Qualquer possibilidade De prosperidade A vingança Quem nunca Quem nunca Levou alguma rasteira Na vida E não quer se vingar Quem nunca Se sentiu Prejudicado E quer se vingar Pessoal A vingança É um comportamento Tóxico Que destrói Qualquer possibilidade De você ter Prosperidade Na sua vida Lembre-se Que tudo o que aconteceu Na sua vida Foi com a sua Autorização Então você tem Responsabilidade Nisso Então não precisa Ficar se vingando De ninguém Só aprenda Com a situação E procure Fazer diferente Se você quer Escolhas diferentes Na sua vida Né? Então Quando a gente Tem um sentimento Dentro da gente Esse sentimento Dificilmente Vai causar dano Na vida do outro A não ser Que você Faça essa vingança Você vai lá E se vingue Da pessoa Da pessoa Vai estar recebendo Também algo parecido Com o que você Estava querendo se vingar Porém A vingança É Como diz Né? É um prato Que se come frio É uma coisa Que você Está planejando Você está sentindo Ela está dentro De você E não no outro Por isso que eu falo Né? A gente fala Sobre o perdão Aqui Se a outra pessoa Não merece O teu perdão Que muitas vezes Talvez não mereça mesmo Né? E está tudo bem Mas se não for Pela outra pessoa Que seja por você Isso eu falo Para o meu filho O tempo todo Falo Ó filho Fulano pode ser É um M Também que destrói qualquer possibilidade de prosperidade na sua vida. Primeiro, julgamento. Segundo, reclamação. Terceiro, pensamentos obsessivos. Quarto, vitimização. Quinto, vergonha. Sexto, apatia. Sétimo, apego. E oito, vingança. E agora nós vamos para o nove. Pobreza interior. Você já vira aquela pessoa? Nossa, agora veio uma pessoa aqui na minha mente. Bem interessante. Já vira aquela pessoa que até tem dinheiro. Que até tem uma situação de vida confortável. Mas ela é tão mesquinha, tão mesquinha. Como diz, né? Eu até escutei o padre falando. A pessoa é tão pobre, tão pobre. Que o que ela tem é dinheiro. Não que o dinheiro não seja bom. Dinheiro é muito bom. Mas ser mesquinho, ter essa pobreza interior. Ele vai te gerar mais pobreza. O que é pobreza interior? É praticamente a mesma história do apego, né? Eu guardo para um dia de necessidade. Ai, eu vou guardar esse calçado que tá tudo arrebentado aqui. Mas vai que um dia eu precise. Vai que um dia o meu outro tá pior e eu preciso desse. Gente, isso aqui é vibrar na pobreza total. Nós temos que vibrar. Não serve mais. Doa, vende, joga fora. Faz alguma coisa. Se livra disso para abrir espaço para mais prosperidade na sua vida. Ó, pobreza interior gera o medo de faltar. Como consequência, cria problemas de escassez, doenças físicas, mentais e espirituais. Quando a gente entra na energia de falta, pessoal. Olha só. Para quem tá doente. Para quem tá doente. O que que acontece? Quando eu entro na energia de falta, se eu não tenho alguma coisa na minha vida. Por exemplo, eu não tenho um sapato novo que eu preciso para um jantar. E eu fico me martirizando por isso porque eu não tenho esse sapato. Eu estou entrando na energia da pobreza. Na energia da pobreza é o medo de faltar. Né? Eu guardo para onde é que faltar. Se eu tenho medo de faltar, logo vai faltar bom relacionamento na minha vida. Vai faltar amizade. Vai faltar saúde. Vai faltar alegria. Vai faltar gratidão. Vai faltar tudo. Porque a energia, ela não distingue que é só dinheiro. Entendeu? É só um sapato. A energia, ela é energia. Essa energia de falta vai te faltar qualquer coisa na sua vida. E às vezes é a história daquelas pessoas que são super ricas, né? Financeiramente rico, mas não tem um relacionamento que preste. Né? Aquela família que às vezes os filhos abandonam os pais. Por quê? Né? Eu não vou saber o porquê exatamente, mas são só exemplos que eu estou trazendo aqui. Às vezes as pessoas vibram tanto na energia da falta que precisa faltar algo na sua vida. Então, assim, pessoal. A dica é agradeça, 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 agradeça sempre. Ai, eu tenho um sapato. Agora, eu dou umas paradas aqui porque vem umas ideias na minha cabeça, tá? Eu vou até contar uma história aqui pra vocês. Não sei se vocês conhecem o tal de Geraldo Rufino. Geraldo Rufino é um cara que faz lives na internet, tem vários vídeos dele gravados. Quem é Geraldo Rufino? Uma pessoa que viveu no lixão. Ele teve que catar comida no lixo pra sobreviver na infância dele. Ele teve a mãe dele até sete anos de idade, ou seja, a mãe dele faleceu quando ele tinha sete anos de idade. E ele era pobre, né? Pobre, negro, sem a mãe, numa situação precária total. Hoje, quem é Geraldo Rufino? Um super milionário aí que não sabe o que tem de tanto dinheiro que ele tem. E ele ajuda outras pessoas também a ter a mesma consciência que ele teve. O que eu queria trazer aqui pra vocês que Geraldo Rufino me ensinou muito? Ele fala assim, eu tive a minha mãe por sete anos e eu vou chorar, porque não tem como eu não chorar, não me emocionar com isso. Eu tive a minha mãe por sete anos, né? Então, ele é muito grato por isso. E, ao mesmo tempo, às vezes eu mesmo penso assim, cara, uma criança com sete anos perder a mãe, como será, né, que é a vida dessa pessoa? E ele fala que ele é feliz, porque ele teve a mãe dele por sete anos. E a mãe dele ensinou muitas coisas pra ele. Então, olha só, a minha energia de escassez, pensando que foi ruim pra ele, a mãe dele ter falecido quando ele tinha sete anos. E a energia de abundância dele, a entender que a mãe dele viveu com ele por sete anos. Estão entendendo a diferença? Olha só que lindo isso, sabe? Isso tem me ensinado muito e cada vez que eu falo eu me emociono, porque eu percebo que realmente a gente precisa ser mais grato pelos momentos que a gente tem com as pessoas, pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. Às vezes, né, a gente bate o carro, por exemplo. Eu nunca bati, bati o meu carro, né? Mas, enfim, estragou também. Mas eu bato o carro, por exemplo. Cara, eu fico no fundo do poço porque eu bati o carro. Mas por quanto tempo você teve esse carro e você nunca agradeceu? Ah, ele furou o pneu. Cara, ele só furou o pneu, né? Quanto tempo você utilizou esse carro e você nunca lembrou de agradecer? Eu lembrei aqui também de um outro caso, uma outra situação, da pessoa que teve câncer, né? E essa pessoa, ela fez a quimioterapia e ela acabou perdendo o cabelo e, consequentemente, perdendo todos os pelinhos do nariz. E ela tá com dificuldade de respirar porque fica muito frio, muito frio. E hoje, ela tem consciência que ela nunca agradeceu pelo pelinho no nariz. Sendo que hoje, ela não tá conseguindo respirar porque gela muito, é muito frio. Esse pelinho faz o filtro, né? Ele filtra o ar que entra no nosso nariz. Então, olha que interessante, pessoal, a gente perceber essas coisas, né? Ah, algo não está dando bem na minha vida, mas é uma coisa. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Nós temos perguntas, por exemplo, como pode melhorar, como pode ser mais divertido, o que eu posso fazer pra melhorar isso, pra procurar colocar o foco naquilo que tem solução e não naquilo que não tem. Geraldo Rufino, por exemplo, de que adiantaria ele ficar reclamando a vida inteira porque a mãe dele faleceu quando ele tinha 7 anos? Ia resolver a vida dele? Não ia resolver a vida dele. Ia resolver a vida dele ele ficar reclamando porque ele tinha que buscar comida no lixão, né? Ou ficar na vida adulta reclamando porque na infância ele teve que comer comida do lixo? Não vai resolver a vida dele. Então, ele agradece até pela comida do lixo que ele teve, né? Que ele se alimentou e ele teve condições de crescer. Hoje ele sabe o valor que tem aquilo na vida das pessoas. Então, assim, pessoal, são coisas que eu acabo assistindo por aí e a gente acaba captando muito sim. Olha só isso, né? Vamos aumentar a energia da gratidão, da abundância na nossa vida. Quando nós aumentamos a energia da abundância, logo, tudo vai se resolvendo na nossa vida. E, por último, pessoal, aqui, não menos importante, a preguiça. Então, nós estamos falando sobre 10 comportamentos tóxicos que destroem qualquer possibilidade de prosperidade na nossa vida. Então, o décimo aqui é preguiça. Nessa condição, os átomos não têm força para densificar e virar matéria. Então, lembrando que todo esse estudo que está nesse livro aqui da Elaine Urives é baseado na ciência, né? Na ciência. Então, nessa condição da preguiça, os átomos não têm força para densificar e virar matéria. Ou seja, não acontece nada, né? Não acontece nada. O que nós estamos lendo aqui, então, pessoal, é o livro DNA Milionário, da Elaine Urives. E hoje eu trouxe para vocês os 10 comportamentos tóxicos que destroem qualquer possibilidade de prosperidade. Vou fazer um resuminho aqui. Julgamento, reclamação, pensamento obsessivo, vitimização, vergonha, apatia, apego, vingança, pobreza interior e preguiça. E aí, você é uma pessoa que se identificou com alguns deles? Algum? Se você se identificou com pelo menos um, está na hora de você procurar ajuda, de você procurar reconhecer isso e você trabalhar isso na sua vida. Porque Deus quer que você seja próspero. Lembrando, prosperidade não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte da pessoa que tem um bom relacionamento, da pessoa que tem saúde, da pessoa que tem alegria, da pessoa que tem amor abundante, da pessoa que tem todas essas coisas, consequentemente, ela terá dinheiro também. Então, tudo isso. Se você se identificou com algum ponto aqui e você gostaria de trabalhar melhor, entra ali no link da Bill, no grupo DNA Milionário, que lá nesse grupo do WhatsApp nós estamos trabalhando cada um dos sabotadores que te impede de ter prosperidade na vida. E, além disso, nós estamos trazendo ferramentas para você se livrar desses sabotadores, para você começar hoje mesmo a ter uma nova vida, para você ter força para escolher aquilo que Deus quer para você, que você quer para você, aquilo que você vê, o teu propósito de vida nesse mundo. Ok? Então, eu espero vocês lá. Aqui eu não posso trazer as técnicas que a gente traz lá. Eu vou trazer a teoria aqui, sim, toda segunda-feira às 19 horas, porém, as técnicas eu só posso colocar no grupo do WhatsApp, atender meio que no particular. Porque aqui todo mundo vai entrar, às vezes a pessoa não vai entender o que eu estou falando, e lá a pessoa vai ter um acompanhamento. Pessoal, eu digo uma coisa para vocês, com esse passo a passo que a Elaine nos orienta, não tem resultado que não dê positivo no final. Sempre vai ter. Se você fizer o que eu vou te sugerir nesse grupo, certamente, logo, logo, a sua vida não será mais a mesma. Você será uma outra pessoa. E como eu costumo dizer, é um mundo sem volta. É um mundo sem volta, porque você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e automaticamente você não deixa mais. Porque você tem consciência, você aprende, você sabe o que fazer quando alguma situação acontece. Como que eu trabalho, como a Elaine trabalha também? Nós deixamos você forte. Você forte para que você possa, na próxima adversidade da vida, você já saber o que vai fazer. Nós não queremos que você fique com a gente na terapia, 200 anos. Cada coisa que acontece, vai lá no terapeuta, para o terapeuta te ajudar. Não é essa a ideia. O terapeuta está ali, para te orientar, para te ensinar a viver, para ensinar você a enfrentar os teus desafios. E os próximos desafios que virão, você vai tirar de letra. Quando você souber, consertar o que já passou na sua vida. Ok? Então, pessoal, ter aguardo nesse grupo é muito importante você estar lá. E tenha certeza, a sua vida vai se transformar. Então, por hoje é isso. Gratidão. E ter aguardo lá, ou segunda-feira, aqui nesse mesmo horário. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Então, vamos lá.